Ter vida é entrar no reino de Deus. Bom dia, irmãos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estaremos hoje falando algo especial sobre a vida e o reino de Deus. Qual a correlação entre os dois? Antes de entrarmos no devocional, gostaria de convidar você a curtir, comentar e enviar este link para mais pessoas e entre no nosso canal, faça parte do nosso grupo de oração. Irmãos, em Romanos, no capítulo 9, vemos Paulo expressar a incredulidade dos judeus e isso deixa triste. Paulo ora pelo povo, seus parentes também. Ele ora para que seus irmãos entendam sobre a vida e a morte, visto que ter vida é entrar no reino de Deus. Assim, a tristeza de Paulo é exatamente porque a falta de zelo está matando seu povo, como o que diz em Jó, no capítulo 5, versículo 2. O zelo mata o tolo. Eles estavam sem zelo pelas escrituras, liam e não entendiam, pois o Messias estava na frente deles e não crê em Jesus, como o Messias foi falta de zelo. Não crê nos milagres de Jesus foi falta de zelo pelas escrituras. Mas, contudo, não seguiu o evangelho e os ensinos dos apóstolos estavam matando eles. Por isso, a tristeza de Paulo e ele querendo expressar sobre a vida e o reino de Deus a eles. Sabemos que Elifas, no capítulo 5 de Jó, fez errado achando incredulidade nele, pois o próprio Deus chama Jó, no capítulo 1, versículo 1, de íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas, vamos aproveitar as palavras de Elifas, pois, quando temos zelo pela palavra de Deus e sendo fiel a ele, matamos a tolice existente em nossa vida. Ser tolo é ser ingênuo. Ser tolo é ser sem juízo. Paulo expressa que seus parentes estavam sendo tolos, sem juízo. Estavam perdendo de entrar na vida, perdendo de entrar no reino de Deus. Pois, não acreditar que Jesus é o Cristo é ser tolo, é ser ingênuo, é ser sem juízo. Se lermos o capítulo 9 de Romanos, quando Paulo diz que nem todos que são de Israel são Israel, nem todos, descendência de Abraão, são filhos de Abraão. Pois, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, e sim os filhos da promessa. Paulo fala da promessa de Deus a Sarah e Abraão, e também de Rebeca ter o filho de Isaac. Porém, esse filho veio como irmãos gêmeos. Observe que em Jacó e Isaú, irmãos gêmeos, ainda nem nascidos eram, muito menos tinham pecado, e nem ainda tinham feito algo bom ou mal, disse o Senhor. O maior servirá o menor. Isso foi uma eleição, irmãos. Deus faz como deseja, Ele é Deus. Entrar na vida é entrar no reino de Deus. Diante disso, tudo o que podemos fazer, se praticamos o bem, é um bom sinal que Ele nos chamou. Se estamos praticando o mal, cuidado, se volte a Deus logo. Não sejas usado pelo inimigo, tenhas zelo pelas coisas de Deus, e sejas usado para o propósito do Senhor. Ele te usará de qualquer modo. Se fores do bem, Ele te usa para a glória dEle, e seu propósito para o bem. Se, porém, gostas do mal, Ele também te usará para o propósito dEle, seja para punir alguém do mal, ou dos que se desviam do zelo do Senhor. Mas, o final, irmãos, é o que importa. Entrar na vida com Jesus é entrar no reino de Deus. Certa vez, diz Sazafe, o que importa é o final. Isto é, o que importa, irmãos, é entrarmos na vida, que é o reino de Deus. As coisas do mundo passam, mas, como vivemos aqui na terra, será uma diferença para esta vida. Se lermos também no Marcos, no capítulo 9, do versículo 42 em diante, vemos algumas advertências sobre escândalos que o Senhor Jesus expressa. Mas, o que me chamou a atenção foram as palavras do Senhor dos versículos 43 e 45, quando Ele diz, é melhor entrares na vida. E no versículo 47 diz, entrares no reino de Deus. Estão entendendo agora, irmãos, o nosso foco, o nosso objetivo? Isso, irmãos, ter vida é entrar no reino de Deus. Não existe vida sem estar na presença do Senhor. Não existe ter vida se não for para entrar no reino de Deus. Entende isso? E logo após, Jesus replica que quem recebe a Ele, não recebe só o próprio Messias, e sim recebe a quem o enviou. O próprio Jesus enfatiza que é Deus, o Pai. Pois foi Deus que o enviou. Com isso, receber a Deus é ter vida. Receber a Deus é entrar no seu reino através do seu Filho, Cristo Jesus. Outro ponto importante neste texto é o zelo com as palavras. O próprio Jesus disse que o lugar do inferno é onde o fogo nunca se apaga, onde o bicho não morre. Então, esse texto é muito forte. O bicho não morre. O verme não morre. Também está nos versículos 44, 46 e 48. Muitas vezes nós temos visto pessoas dizerem o jargão, esse cara é o bicho. Parece algo simples, sem maldade. Se inferindo que o cara é bom, desenrolado, esperto, com primissão, não é verdade? Contudo, se analisarmos biblicamente, vemos que esse texto expressa o cuidado ao chamarmos alguém de bicho. A Bíblia fala que também o bicho, como um verme, se referindo que o inimigo não morre. Assim, amados irmãos, irmãs e ouvintes, vamos ser sábios, zelosos pelas palavras do Senhor e não tolos. O zelo mata o tolo. Tenhamos, então, o zelo. Tenham um cuidado especial em toda a sua vida com as coisas de Deus. Pois a ignorância mata. Precisamos ter cuidado e ser obedientes ao Senhor, a Deus. Isso, sim, é sabedoria. E esta só teremos em Deus. O zelo do Senhor mata a insensatez. Isso é matar a carne espiritualmente falando. Porque o que vem da carne é tolice. Por isso, o que vem do Espírito é sabedoria. É vida no Senhor. É vida para entrar no reino de Deus. Deus viu Jacó e Exaú. Antes deles nascer, irmãos, Deus tem propósito a cada um de nós. E se entendermos que ter vida é entrar no reino de Deus, buscaremos isso diariamente a sabermos qual é o propósito de Deus a nós. Deus nos elegeu. Ele nos chamou para fazer algo para a glória dEle. Isso é certo. Por isso, nunca diga, por que me fizeste assim, Senhor? Pois Deus te fez exatamente como Ele quer. E você entender isso é ser sábio. Serás agora usado para a glória dEle. Quem pode se queixar de Deus, ninguém pode resistir à vontade dEle. Deus fez você do melhor. O oleiro pode fazer do barro um vaso para a honra. E pode ser desse vaso você. Mas Deus também faz vaso para a desonra. Deus usa o que Ele quer, irmãos, e como desejar. Ele é Deus. Ele usou a Babilônia para punir os tolos, os sem juízo. Porém, Babilônia se exalta e Deus pune depois a própria Babilônia. Assim aconteceu com o reinado de Diro, com o reinado de Sidon e também do Egito. Consegue entender isso? Vasos são usados por Deus. Se fores do bem, será usado para o bem. Se fores do mal, também serás usado para punir ou disciplinar os sem juízos, os tolos. Isso é importante entender, irmãos, que queres tu entrar na vida? Entrar no reino de Deus? Isso só é possível através do Cristo Jesus. Mantenha-se fiel a Deus. Tenha vida com Ele ainda aqui na terra. Tenha vida de oração, vida de jejum, vida de leitura e prática de sua palavra. Leve sua família neste mesmo foco. Sejas usado para orar no seu município, no seu estado e no Brasil. E orar também pelo mundo. Nós vemos países sofrendo. Devemos interceder, buscar a Deus. Quando oramos, buscamos Ele, Deus. E buscando a Deus, no dia certo, no dia dEle, no tempo dEle, entraremos na vida, entraremos no reino de Deus. Qual vai ser a tua escolha, irmãos? Ser zelo, zeloso ou ser tolo, ingênuo? Qual será a nossa escolha? Escolhemos ter vida, irmãos. Entrarmos no reino de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, obrigado Deus por chegarmos na tua presença em nome de Jesus. Isso é zelo. Quando oramos ao Senhor, entramos no nosso quarto, fechamos a porta e falamos com o Pai que está em secreto. E em secreto Ele nos ouve e nos recompensa. Isso é sabedoria. Os que não te conhecem são os tolos, são os ingênuos e que não entendem o final. O que é importante é aonde estaremos. Na vida, no reino de Deus ou em algum lugar. Não seja esse. Obrigado Pai por esse momento de oração. Eu deixo meu irmão, minha irmã e os ouvintes em tuas mãos. Que eles entendam o zelo que eles precisam ter com essas duas coisas, com a palavra de vida, é entrar no reino de Deus. Para entrarmos no reino de Deus, é em Cristo Jesus. Nós estudamos, ó Deus, textos de Paulo e Romanos. Também pegamos um pouquinho do livro de Jó. Pai, como é importante, ó Deus, termos conhecimento das Escrituras. E assim, através dela, buscarmos algo para a nossa vida que seja útil. Nós vemos também lá em Marcos, no capítulo 9, quantas advertências o Senhor expressa. De cuidado, precisamos ter. Deus, obrigado por cada ensinamento teu, Pai. Sou grato ao Senhor pela vida que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Que possamos ser sábios e viver de acordo com a palavra. Manter-nos fiel. Que vida é estar no Senhor. Entremos, então, na verdadeira vida, que é no Senhor. Assim, aproveitamos um pouquinho dos céus aqui na terra. Porque um dia estaremos na tua presença, Pai. E ali estaremos no teu reino. Pai, obrigado por esse momento de oração. Fica com cada um dos meus irmãos, irmãs e ouvintes. A bênção do Senhor esteja sobre ele, de modo que eles entendam a cada dia um pouco mais da sua palavra. E as pratiquem. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia. E até amanhã, se Deus nos permitiu. Amém. Amém. Amém.